Yeah, yeah, caneta negra passo por cima dessa lama Nem quero chegar na fama Já esperado eu passando por cima do fraco Calculei no pentagrama Sexy, 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 sexy Essa mina é vaga aranha Fecha o bico por cima Relógio de prata Vale mais do que sua fama Dedo do meio pra esses maluco arrombado Tudo meu fã incubado Mente mal, doideira Já passei do pacífico Nessa missão tá escasa Se eu fosse tu segurava tua mulher Que ela tá me olhando de lado O tchau e eu fazendo uma merda brilhante Rap esquecendo é preciso Desde 2007 comendo assim Vai falar o que então? Essa mina não quer você Só que é o que tu tem Fugar minha alma muito bem Passei essa barra vivo Isso é o ano inteiro Preto de gueto Fico de pé Grande chalé Grande mulher Surpreendente Diz como é Então fala pra mim quem é bafomé Caneta negra Já passo por cima dessa lama Nem quero chegar na fama Já esperado eu passando por cima do fraco Calculei no pentagrama Sexy, 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 sexy Essa mina é vaga aranha Fecha o bico por cima Relógio de prata Vale mais do que sua fama Caneta negra, 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 não me nega Sabe que eu sou o melhor que tem, ok? Ou top gun ou top one Eu vou na nave parecendo uma veriquinha Puxa e molha como eu sinto bordado Olha a minha cinta, brilha o Louisville G2V na roupa Fuma esse Megatron Marolando, jogando Dreamcast Ou cash cash Ou pet bush Ou saber booty pro NTR N-V-R ou push Fuma esse drive, eu fico meio liso Joga no copo que eu bebo Amassando na track, não tem jeito Caneta negra, passo por cima dessa lama Nem quero chegar na fama Já esperado eu passando por cima do fraco Calculei no pentagrama Sexy, 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 sexy Essa mina é vaga aranha Fecha o bico por cima Relógio de prata Vale mais do que sua fama Caneta negra, passo por cima dessa lama Nem quero chegar na fama Já esperado eu passando por cima do fraco Calculei no pentagrama Sexy, 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 sexy Essa mina é vaga aranha Fecha o bico por cima Relógio de prata Vale mais do que sua fama